Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho do curso do dia 3, o caso da Nala, essa budoguinha francesa, tá? A Nala é uma cliente da Ana, de uma das alunas que a gente teve no curso. E a Nala é uma cachorra que sempre teve, já há bastante tempo, ela tem um problema de reatividade. Então, ela não pode ver outros cachorros, sentir cheiro de outros cachorros, ela treme, ela grita, ela vai pra cima, enfim. Então, tem sido uma batalha grande com ela, e a Ana tinha comentado o caso dela, eu pedi pra ela trazer ela no curso. Então, o que eu tô fazendo com ela aí é um pouquinho de introdução da Promcolor e da E-Color, eu quero que ela entenda um pouco do sinal. A dona dela veio aí também junto, tá aí. Então, a gente tá fazendo um trabalho, todo mundo em conjunto, pra experimentar a Nala no meio dos outros cachorros. Então, basicamente, o que eu pedi pro pessoal fazer aí é esperar um pouco. Enquanto eu faço essa introdução com ela, pra ela entender um pouquinho do que o sinal representa, pra que a gente possa trazer os outros cães e fazer uma atividade em grupo com ela. Então, a Nala é bem ansiosa em relação a algumas coisas, eu só fiz uma introduçãozinha, botei ela sentada do meu lado, e agora vocês vão ver os outros cães subindo aí. A gente vai fazer com... todo mundo vai passar por ela, e a gente vai ver a reação dela. Eu vou corrigir ela quando eu precisar, e a gente vai colocar ela pra fazer algumas atividades em movimento de condução de guia, coisa simples, na presença dos outros cães. Então, agora, o papel dela é ficar do meu lado, me observar e esperar os outros cães passarem, tá? Então, eu tô com ela do meu lado, eu vou advogar pelo espaço dela, mas eu vou ter certeza também que nada vai acontecer com os outros cães. Então, aí vocês já tão vendo, a gente foi subiu, né? Todos os cães tão aí, e eu tô com ela, e o que é que eu vou fazer? A gente vai simplesmente passar, tá? Eu vou corrigir os pequenos sinais dela, qualquer sinal de alerta que ela me der, eu vou corrigir. Mas, cara, ela foi muito bem. Assim, na realidade, eu precisei corrigir de verdade ela uma vez, logo quando ela viu os primeiros cachorros, e depois a gente seguiu em frente. O papel de cada uma dessas pessoas aí, de cada um dos alunos, é manter seu cachorro seguro, e simplesmente assistir, simplesmente observar. De novo, quando o conceito de existir vem pra fazer parte de um cenário real, né? Eu tô fazendo uma coisa mega simples, que é andar de um lado pro outro canal, lá numa situação onde existem uma série de outros cães. Isso pra ela era muito difícil, ela há muito tempo não passa por uma situação como essa com tanta tranquilidade, existe um pouquinho de incerteza ainda em alguns momentos, mas o que vocês tão vendo aí é, ela não tá reagindo mais. Isso talvez seja uma das coisas mais fantásticas que existem no trabalho com a coluna eletrônica, e a Prone Colors te ajuda a direcionar nesse momento. Aí eu tô conversando com a dona dela, né? Essa é a dona da Nala. Tô explicando exatamente o que a gente tá fazendo, e mostrando pra ela as possibilidades, que eu acho que é o mais importante, né? Quando você tem um cachorro assim, com meses e meses, sem poder aproveitar o mundo lá fora, sem poder fazer uma caminhada tranquila, é importante que a gente materialize a possibilidade de resultado, e mostre como o colar eletrônico pode realmente mudar a vida de um cachorro assim, pra que ela não fique nesse isolamento, pra que ela não fique nesse estado de alerta constante, e pra que ela realmente possa aproveitar o mundo lá fora, né? A gente tinha conversado sobre o caso dela, tem mais ou menos oito meses que eles tão trabalhando com ela, e ela não tinha conseguido chegar nesse grau. Então, o que é que faltava pra ela? Faltava uma intervenção de valor, uma consequência que fosse significativa o suficiente pra ela repensar a opção de reagir dessa forma em relação a outros cães. Então, muitos cachorros passam por isso, às vezes as pessoas se debatem, tem dificuldade de resolver o problema, mas isso é a vida como ela é. O colar eletrônico pra ela é a melhor opção, foi a melhor opção aí, né? E a Prone Color pra ela ajudou muito na questão da direção. Então, eu tô usando com a Nala a Micro e Color, que é a coleira da Emma aqui, da minha filhote, né? Que é um modelo um pouquinho mais leve do que a Micro, do que a Mini, desculpa, ela é bem mais leve e ela tem uma intensidade um pouquinho mais fraca, né? Então, ela é justamente pra cães menores e eu tô usando esse colar na Nala. Então, às vezes a gente conversa, eu falo muito com vocês aqui no canal sobre a introdução correta dos equipamentos, o tempo de trabalhar num ambiente mais estéreo com o cachorro, mas isso é o cenário real que muitas vezes acontece, que é você, às vezes, precisa acelerar um pouco o processo pra que você se livre de um problema muito grande e realmente comece a conversar com o cachorro, né? Então, isso tudo que a gente fez com a Nala aí foi numa manhã. Eu fiz uma introdução de, sei lá, 5 minutos, 10 minutos com ela e a gente já teve que lidar com a situação de verdade, porque muitas vezes no mundo real é assim, né? Então, o que vocês estão vendo eu fazer aí, eu tô passando um pouquinho mais perto dos outros cães, tô me aproximando um pouco mais, tô chegando mais perto da dona dela. Então, eu quero que ela experimente e repita esse processo. Repita esse processo, eu tô otimizando o máximo possível da visita dela aí com a gente, porque eu quero que ela saia daí com outra sensação. São muitos meses tendo essa reação explosiva em relação a outros cachorros. A Ana disse que, assim, às vezes, até o fato dela sentir o cheiro de outro cachorro à distância e já desencadeava uma reação muito forte nela. E isso não é saudável, né? Então, assim, às vezes o colo eletrônico, a gente precisa entrar de forma mais efetiva numa primeira sessão pra literalmente se livrar de um comportamento mais perigoso pra ela pra que a gente comece realmente a trabalhar. Então, foi uma correção de valor com ela e vocês estão vendo o que vocês estão vendo aí. Claro que, de vez em quando, ela dá uma olhadinha e tudo, mas, assim, nada comparado com o que ela mostrou no início. Então, foi muito legal, assim, todo mundo poder experimentar essa sensação com ela. ver uma cachorra dessa sendo privada de uma vida normal não é legal. E, assim, às vezes, as famílias precisam entender que essa alternativa realmente pode ajudar. Eu não acho que as pessoas precisam esperar meses e anos e anos pra poder conquistar um resultado assim quando hoje a gente tem a nosso dispor equipamentos que ajudam muito. Então, vocês estão vendo o Thor, que é o pastor alemão um pouquinho mais agitado, né? Thor teve um histórico aí que, às vezes, ele teve uns encontros com cães mais reativos, é quando ele fica um pouco mais agitado, mas é ótimo. Essas oportunidades são ótimas porque a gente põe todos os cães em teste, né? Então, peguei a Emma aí agora com o Thiago pra a Emma andar junto comigo e com a Nala. Então, é uma experiência legal também pra ela estar perto de um outro cachorro junto comigo sobre a mesma direção. A Emma é filhote ainda. Então, a Emma não tem muita experiência com outros cachorros, mas pra ela tudo é diversão. Então, é legal a Nala ter acesso a uma cachorra assim pra... Tá vendo? Ela tende a travar um pouquinho. De vez em quando, ela deu uma recuada, né? Não queria ir. Mas o importante pra ela é ela continuar com a gente sabendo que tá tudo certo. Então, tem muito de insegurança nesses cães, né? A reatividade, às vezes, dependendo da situação, tem muito de insegurança no lado do cachorro. A gente... Eu peguei uma mochila aí porque a Nala tem um histórico de reagir a pessoas com mochila preta. Então, a gente foi trazendo tudo. Todas as coisas que poderiam desencadear uma reação ruim dela, né? Então, eu botei a mochila em mim. Depois, vocês vão ver que a Ana falou que o lance era uma pessoa passando na direção dela, uma mochila no chão. A gente foi e pôs a mochila no chão. Então, a gente vai fazer tudo que é possível aí pra gente trazer pra superfície os problemas que a Nala tem pra que a gente possa consertar. Na esfera de treinamento, a longo prazo, a gente até divide esse processo em várias etapas, mas a gente aí tá fazendo o que é necessário. Então, o movimento rápido, pessoas passando, correndo ao redor dela, pessoas batendo o pé no chão. Muitas vezes, a gente, as pessoas vão sentir pena do cachorro nessa hora, né? Ai, coitada, é muito estresse pra ela e tal. Mas é necessário. De novo, ela tem que passar por isso. O tempo que a gente tem com ela aí é curto. A gente precisa otimizar esse tempo e desencadear essas situações que gerariam uma reação explosiva nela, justamente pra gente poder ver até onde vai a intensidade dela e o que é que a gente realmente precisa consertar. Então, é legal porque os alunos todos ajudaram. Até pra Ema, que é uma situação nova pra ela. Ela também ficou meio assim, né? Meu Deus, e agora? Mas, é isso. O papel de nós, seres humanos, nessa equação é manter os cachorros calmos e tranquilos aí. E eu acho que vocês querem ver um exemplo? A Ema é minha cachorra. Então, não é que eu tô colocando o cachorro dos outros numa situação que eu não colocaria o meu. A Ema é a minha cachorra e ela tá na situação junto com a Mala, que é a cachorra da Thaís, que tá aí com a gente também. Então, os outros cachorros, o papel deles é só observar e a turma tá aí pra ajudar. Pessoas movendo a mochila, batendo no chão, fazendo barulhos mais altos. Então, eu quero que ela passe por isso. Até a Ema passe por isso também. Todos os cachorros precisam entender que estresse faz parte da vida. Eu acho que muita gente tem medo, né? De expor os cães ao estresse porque você sempre acha que você vai causar um problema. Mas sempre vale lembrar que a gente tá aí pra resolver um problema. Um cachorro que não sabe passar por uma situação de estresse é um cachorro que sempre vai ser hipersensível e quando essa situação se apresentar no mundo real ele sempre vai ter mais dificuldade. Então, é importante a gente fazer esse protocolo aí mesmo. Eu tô tranquila, tô respirando fundo, tô observando elas duas, eu tô mantendo as duas numa distância segura pra que caso a Nala tenha alguma reação ela não converta isso nem pra mim nem pra Ema. De novo, a Ema é minha cachorra. Então, eu tô colocando ela numa situação de teste aí. Aí, Thiago botou a mochila no chão. É muito legal a gente fazer essa parte porque a gente vai colocar literalmente o cachorro no olho do furacão na situação mais desafiadora possível porque se ela passar por isso daqui pra frente as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, de novo, segurança é o nome do jogo. Eu tô garantindo aí que nada vai acontecer com ela nem com ninguém que está ao nosso redor. Todas as pessoas que estão com o cachorro na mão são responsáveis pelos seus cachorros. O papel de todas elas é manter seus cachorros calmos e tranquilos e ter certeza que tudo vai dar certo. Então, esse momento foi até interessante porque a Ema tá chegando um pouco mais perto da Nala e talvez o contato mais próximo que ela teve com um cachorro estranho nos últimos tempos, né? Então, isso é muito legal. O que é que eu pedi pra turma fazer agora? É começar a mover os outros cães, né? Então, a ideia é a gente começar a criar movimento, né? Porque uma coisa é ver a Nala andando perto de outros cachorros que estão parados e agora eu quero que ela ande e se movimente perto dos outros cachorros que também estão em movimento. Então, muitas vezes é mais fácil a gente passar por um processo com um cachorro como esse quando o resto do universo está estático e quando existe movimento tudo muda, né? Então, agora são movimentos aleatórios as pessoas estão andando em círculos paralelos e aí tá o Thor de novo, tá vendo? Ele tava um pouco mais agitado no começo. O que vocês vão ver em relação a ele é... conforme a Nala vai ficando mais tranquila ele vai ficando mais sossegado também porque o Thor é um cachorro tranquilo ele só não gosta dessa instabilidade como muitos cachorros são assim então vocês vão começar percebam ele é o pastor alemão que eu tô falando ele conforme a Nala vai ficando mais sossegada ele também vai começar a ficar mais tranquilo e menos preocupado com ela, né? Isso faz toda a diferença então muitas vezes a gente na esfera de reatividade às vezes você olha algumas reações que o seu cachorro tem e você tem que ver se isso é por conta dele espelhar o que dele responder na realidade o que tá acontecendo com o cachorro de frente pra ele então isso é muito legal então tá todo mundo aí ajudando a Nala ao mesmo tempo todos os alunos tão fazendo a sua parte depois a gente vai andar em movimento diferente tá aí o Chiba também que é o Chiba a Nina e o Joca o Kamui que é o Buterree o Beca que é esse pudôzinho branquinho e a Raika a Rottweiler tá todo mundo junto, tá? Então eu parei aí pra ir no banheiro e a gente tá se movimentando de novo então parece bobagem de novo a gente tá mais ou menos no mesmo cenário simplesmente repetindo o processo com movimentos diferentes e criando algumas alternativas só mas eu quero que ela fique à vontade o suficiente nessa situação eu acho que esse cenário é importante pra vocês verem que quando a gente fala de modificação comportamental com o cachorro com as experiências que a Nala tem de explosão só pelo cheiro de outros animais o que ela precisa não é brincar com outros cachorros não é ficar amiga entre aspas de outros cachorros não é fazer festa com outros cachorros o que ela precisa experimentar que ela nunca experimentou é essa sensação de estar ao redor de outros cães que sabem respeitar o espaço dela e vice-versa então o que eu tô pedindo pra ela é o mesmo que eu tô pedindo de todos esses outros cães e das outras pessoas ninguém precisa brincar com ela fazer carinho nela nada disso o que ela precisa é que esses cães simplesmente estejam no lugar com ela e não interajam com ela talvez aí é o famoso conceito de existir em movimento dentro de um grupo de cães e pessoas que eu falo bastante então de novo não é nesse momento aí não é uma questão de perfeição dela andar perfeitamente do meu lado sem sair da posição aí eu só quero que ela me acompanhe e relaxe não preste tanta atenção no que tá acontecendo ao redor dela e não fique tão preocupada em quem são esses cachorros o que os cachorros vão fazer com ela e olhe lá então a gente parou mais perto da mochila essa é uma oportunidade boa que a gente tá conversando com as pessoas que estão aí o pessoal do grupo a gente tá conversando eu vou passar a mala pra outras pra o resto da turma pra as pessoas manusearem ela também então é importante todo mundo poder experimentar um cachorro assim e ter essa sensação de intervir tá vendo agora eu passei pra Yasmin a coleira e dei pra ela o controle pra ela ir conduzindo a nala um pouquinho e a gente continuar no nosso movimento é importante ela experimentar ser conduzida por pessoas diferentes a dona dela também vai fazer a mesma coisa então fazer essa paradinha cada parada que a gente dá tem um espaço entre um cachorro e outro e o nome do jogo é cada um é responsável pelo seu cachorro é importante vocês verem isso gente porque não é interação não é brincadeira não é um cheirar o outro não é um pular em cima do outro é estar no mesmo ambiente respeito aqui é o mais importante tá então você vê às vezes o cachorro muda de mão demora um pouquinho pra se adaptar sente um pouco daquela sensação de quem que eu tenho que seguir agora mas eu acho que a cola eletrônica ela ajuda a manter essa comunicação mais linear com quem quer que seja tá mesmo que você passe o controle pra uma pessoa ou outra é importante claro tem o elemento humano a postura que você tem como o seu timing também no colar mas é claro que ela tá fazendo ela fica um pouco mais estressada nessa ponta de cá porque é onde a dona dela tá né mas é isso é o mundo real acho que pra vocês que trabalham com cães e fazem consultas e aulas com as famílias isso é super comum acontece demais quando você lida com um cachorro mais ansioso ou com um cachorro mais reativo você tem que trabalhar na frente da família e o cachorro vai te desafiar mais quando você tem aquele elemento junto né o dono do cachorro no contexto então tá vendo essa volta da dona ela já foi ver melhor ela já não forçou tanto ali quando ela chegou perto da dona dela e assim vai então a gente só tá repetindo só tá repetindo o processo então agora a gente vai mudar um pouco a direção do círculo a gente vai numa direção diferente enquanto isso todos os outros cachorros tenham o papel de se manter calmos entender que não é não é nenhum deles que tem que lidar com a situação da nala nós estamos no controle eu acho que essa questão da liderança aí é um outro ponto importante pra vocês levarem em consideração às vezes a gente imagina que outros cachorros tem que resolver a situação e principalmente eu vejo isso muito com cães da mesma casa às vezes uma pessoa tem um cachorro assim tem um cachorro de personalidade mais forte entende que o cachorro de personalidade mais forte tem que intervir não é por aí mas enfim agora eu deixei a dona dela conduzir ela eu acho importante ela manusear o controle ela fazer as correções ela dar a direção pra nala eu quero que ela saia daí com a sensação de que isso funciona com ela também tá então às vezes pro dono do cachorro a coisa só se materializa quando ele tá conduzindo a situação quando ele tá guiando o cachorro quando ele tá com o cachorro dentro do contexto então essa cena foi bem legal ela tá entre o Thor e a Raika que são os dois cachorros maiores aí da turma que a gente teve nesse dia e eu quero que a Thaís se sinta forte se sinta segura o suficiente pra conduzir a nala na situação como essa tá vendo ela tá bem próxima da Raika a Raika é uma cachorra bem tranquila e foi ótimo pra ela tá vendo a gente vai fazendo um cerco um pouquinho mais fechadinho entre ela e outros cachorros né justamente pra gente ter essa sensação e agora tá vindo o resto da turma aí é pra gente se movimentar um pouco de um lado do outro pra rua pra Ema foi super legal esse curso também bastante gente teve a oportunidade de manusear ela foi a primeira experiência dela com um monte de gente diferente né apesar dela não ter problema nenhum com outros cachorros e pessoas mas é bom pra ela principalmente nessa fase de filhote ela experimentar tudo isso então a gente essa rua é um pouco movimentada né a gente de vez em quando vai pra calçada por causa da passagem dos carros mas de novo tá todo mundo aí em conjunto olha como ela tá bem pertinho agora da Raika tá então a gente tá tá trabalhando ó bem pertinho dessa vez ela ficou a Paloma trouxe a Raika bem perto dela e a Thaís tá aí com a Nala você vê que assim às vezes o cachorro quando o cachorro é colocado numa situação como essa todo aquele terror todo aquele estresse inicial é justamente na fase da explosão mesmo uma vez que isso passa o cachorro supera isso fica tudo muito mais fácil então na verdade não é que ela tem esse problema todo com outros cachorros é ela nunca soube lidar com uma situação como essa e muito disso muitas vezes acontece porque a gente acaba tendo essa expectativa que os cachorros tem que conhecer tem que brincar tem que se ver e às vezes a gente não trabalha tanto nessa coisa do cachorro relaxar olha que bacana isso ela mesmo deitou sozinha a gente não trabalha tanto na coisa do cachorro relaxado o cachorro não vê outros cachorros como se fosse um evento isso é uma das coisas que eu falo bastante aqui no canal pra vocês também não façam de outros cachorros um evento como não façam dos cães de você um evento então eu deixei a Thaís agora aí na frente pra gente todos nós andarmos juntos na mesma direção isso é uma coisa muito legal um exercício muito bacana que é muito legal de fazer com um cachorro como ela individualmente cada um tá sendo responsável pelo seu cachorro e olha como ela tá perto de todo mundo então foi meio que assim jogar ela no olho do furacão aí nessa hora mas com muita segurança a gente não tá fazendo isso de forma deliberada a gente tá garantindo aí que todos os cachorros como você viu o Anderson corrigiu o Thor aí a gente tá garantindo que todos os cachorros tão dando espaço pro outro o que a gente quer é que todos esses cães tenham uma experiência legal a gente quer que todos eles saiam daí sabendo caminhar próximos de outros cães sabendo estar num ambiente como esse sem interagir às vezes eu falo a coisa da interação quanto menos os cachorros interagirem na rua com outros cachorros melhor vai ser a experiência deles um grupo bacana que curte uma caminhada junto não precisa estar um em cima do outro o tempo inteiro pelo contrário tá então aí ficou muito legal pra ela porque tá aí a cachorra com a Thaís que é a dona dela experimentando essa sensação eu acho que isso é não tem preço pra ela vê uma possibilidade ah, isso quer dizer que tá tudo resolvido com a mala não, não necessariamente tá longe disso na realidade o que a gente tá fazendo aí é simplesmente mostrando pra ela possibilidade né então a gente vai parar aí agora com ela e a gente vai fazer um outro exercício de movimento que é tipo um zig zag que a gente faz entre todos os cachorros ela tá mais cansada agora porque claro que foi um grau de estresse maior mas agora ela tá bem de frente pro Thor tá vendo o Thor tava bem agitado em relação a ela no começo agora já tá mais tranquilo e agora é um exercício que a gente para todo mundo um pouquinho e a gente move um cão de cada vez a gente faz um pouco desse zig zag pra ela pra ela ficar mais tranquila e saber que pode passar um cachorro perto dela quando ela tiver parada e tá tudo bem e a inversa também ou seja a inversa também é verdadeira ou seja ela pode passar em movimento perto de um cão que tá parado e não tem problema então muitos cães ficam muito agitados no encontro com outros cães simplesmente porque eles não sabem parar e eu acho que o trabalho com a coluna eletrônica nessa hora ajuda demais você tem aquela famosa intervenção cirúrgica que eu falo sempre que é uma coisa que facilita demais pro cachorro e ele consegue entender o que ele precisa fazer é quebrar aquele foco naquela coisa ali que seja o outro cachorro na frente dele e relaxar é neutralizar a ideia de ter outros cachorros ao redor dele da mesma forma que se o problema dela fosse pessoas seria a mesma coisa a gente quer que o cachorro neutralize respire e relaxe então é legal essa troca que a gente tem no grupo todo mundo tá conversando tá dando sugestão todo mundo tá fazendo as perguntas e essa é uma hora que a gente trocou os cachorros de mão também de novo a Itaio Camui já com a Yasmin a gente trocou a Paloma tá com o Thor agora é importante os cachorros todos da turma experimentarem outros donos então essa foi a primeira vez que eu peguei o Tiba que é o Tiba o Tiba tem um histórico de mordida também de umas explosões então eu quis pegar ele primeiro pra ter certeza que tava tudo seguro então a gente trocou né então você tem o Daniel com a Raika Yasmin com com a Nina o Aníbal com o Minato a a Jéssica com a com o Beca e a Cris com o Joca e assim vamos né a gente foi trocando de mão os cachorros justamente pra gente fazer essa análise né de habilidade de cada um de conduzir de manusear o colar tem algumas pessoas com modelos diferentes tem um pessoal com a EZ com a Mini então tem gente que já usou tem gente que nunca usou o colar então é importante todo mundo ter essa sensação de manuseio direitinho né e todo mundo se sentir seguro porque a ideia é a gente sair daí com todo mundo tendo mais segurança no manuseio do colar em casos diferentes né então agora a gente vai fazer uma fileirinha legal mais no meio da pista e a gente vai fazer esse zigue-zague com a Nala né vou criar um pouquinho mais de espaço entre cada cachorro Daniel tá ali com a Raica e eu quero eu vou fazer isso um pouquinho primeiro vou pedir pra pra dona dela fazer né agora é o momento onde ela vai passar um pouco mais perto de outros cachorros e ela não pode não pode ter nenhuma reação né é isso que a gente quer é testar um pouquinho agora até o final ela e ver como é que ela lida com uma situação como essa e ver como cada um dos alunos também lida né com cachorros diferentes porque as vezes a gente acaba se sentindo mais seguro com o cachorro que a gente já tem que a gente já conhece mas quando você pega um cachorro diferente as vezes você sente essa reação né esse teste então eu vou fazer isso com o Tiba pela primeira vez e eu fazendo né eu conduzindo ele então pra ver a reação dele né eu dei um pouquinho mais de espaço entre eu e ele na guia no início até por conta do histórico dele de redirecionar pra pessoa e vamos ver mas ele tá super bem o segundo dia pra ele na verdade foi o divisor de águas né foi bem legal o segundo dia a gente teve assim uma melhora incrível com ele e nesse terceiro dia ele já tá bem melhor então a Itaiana lá no meio né agora ela tá só fazendo o papel de assistir de experimentar essa sensação com outro cachorro então a gente vai fazer um de cada vez isso que eu acabei de fazer tá então agora tá vindo aí o Kamui com a Yasmin o Kamui também é o cachorro esse Buterree que teve brigas bem sérias aí com esse Golden então é a primeira vez que eles estão no mesmo ambiente assim mais próximos um do outro né depois de muito tempo então foi bem legal pra eles dois também experimentarem essa sensação e cada cachorro aí tem uma história né então é super importante a gente a gente avaliar todos eles no mesmo contexto então foi até legal pra Dona Donala ver isso porque as vezes a gente se sente meio meio solitário quando a gente tem um problema com o cachorro da gente a gente não imagina que tantas pessoas passam por situações similares e eu acho que foi legal pra ela ver isso daí também né então agora tá vindo o Thor depois agora que vocês estão vendo vindo o Daniel com a Raika também e é bom vocês verem né são cachorros diferentes de tamanhos diferentes então não necessariamente o tamanho a raça define muita coisa aí tem talvez muito mais a ver com a dinâmica de cada cachorro da rotina da personalidade do indivíduo enfim tudo isso conta né as características que o cachorro tem as experiências que ele já teve tudo isso é muito legal e aí vocês estão vendo agora a Nina tá com a Yasmin a Nina é uma cachorra que já teve um histórico de reatividade com cães pequenos no passado já trabalhei bastante com a Nina vocês devem ter visto aqui no canal já bastante já evoluiu muito a Nina tá ótima ela e o Joka são da mesma casa então o Joka é bem mais medroso a Nina já é uma cachorra bem mais confiante já deu umas enfrentadas boas em cachorros menores mas tá muito bem aí tá o Aníbal com o Minato que é o que teve os problemas lá com o Kamui que é o é o Buta Riezinho e o Minato também tem mais tem tido né umas explosões mais fortes assim de acordo com a situação mas tá aí passando pela situação acho que até o Minato é um caso interessante depois pra gente falar porque é o Golden né todo mundo acha que todo Golden é tranquilo mas Minato já teve as brigas bem sérias mesmo e ele tem tido uns picos de explosão então é legal trabalhar com um cachorro assim as aparências engano nem sempre é o que a gente imagina né ó o Joaquim aí tá com a Cris é o Joaquim é um cachorro mais medroso mas ele é um cachorro ótimo pra exercício como esse porque ele não liga pra outros cachorros né ele é mais aquele cachorro reservado no cantinho dele então ele não tem problema nenhum com outros cães ele gosta do espaço dele ele é bem neutro nessas horas então ele é um ele é um ótimo cachorro pra experimentar situações como essa então até legal pras pessoas que estão começando a trabalhar com coisas assim é mais você tem que ser um pouco mais paciente fazer uma leitura legal e aí tá o Beca que é o cachorro da Tanara ele é bem tranquilo também ela fez um trabalho fenomenal com ele e ele tá sendo um excelente exemplo tá sendo um ajudante muito legal nesse curso né porque ele é bem sossegadinho então ele transita muito bem situações como essa Tanara já fez um trabalho muito extenso com ele então ele é bem legal de estar no contexto aí ele mais ajuda os outros cachorros do que qualquer outra coisa e aí Renatinha Caima Renatinha Caima se divertiu aí na verdade tudo foi muito novo pra ela mas brincadeiras a parte foi um excelente aprendizado pra ela né ser manuseada por outras pessoas e conhecer esses outros cachorros ela adora outros cachorros as meninas aqui em casa ela gosta muito mas é a primeira vez que ela tá num contexto assim então foi ótimo pra ela experimentar tudo isso e participar de um curso comigo aprendendo também né então agora vai ser um momento chave legal que a Thaís vai pegar a Nala pra passar por todo mundo e eu tô ajudando ela aí mesmo a distância né então você vê o Tiba ficou meio incerto assim claro que agora a Thaís ficou mais insegura ela tem as memórias que eu não tenho ela tem as memórias das explosões da Nala então ela vai fazer as paradas quando ela precisa é lógico que ela vai ver esses cachorros maiores tá vendo agora a Nala foi tentar ir pra cima do Kamui excelente o Kamui não respondeu ela corrigiu maravilha então agora ela vai passar de novo e nos momentos que ela se sente insegura ela para espera um pouquinho corrige respira relaxa e vai eu tô ajudando ela aí nessa hora aí por conta da Nina eu entrei pra ajudar ela porque ela ficou mais insegura eu senti que a Thaís ficou um pouco mais incerta em relação a Nina e eu não quis que ela passasse por uma situação sem ter certeza porque também o cachorro acaba sentindo isso então eu troquei de posição com ela eu passei o Tiba pra outra pessoa e eu peguei a Nala pra gente atravessar justamente essa parte da passagem aí com a Nina só pra ela não ter problema então eu não exijo que ela saiba exatamente como fazer como lidar com essa situação toda no primeiro momento mas eu quero que ela veja que é possível eu quero que ela se sinta segura em relação a isso e a gente só pedir pra pessoa que tá com cola da Nina corrigir também e a Nina já passou por isso várias vezes comigo a Nina me conhece então eu me sinto segura de fazer a Nala passar por essa situação eu queria que ela passasse literalmente entendesse como fazer isso daí tá então eu vou passar algumas vezes ao redor da Nina pra gente refazer a situação inteira pra que a Thais fique com a com a visão mais clara do que acontece é normal ela se sentir insegura é normal ela sentir que de repente não vai ter o controle da cachorra porque até outro dia ela não tinha então eu só tô repetindo o trajeto aí pra ter certeza que a Nala também vai ter uma experiência diferente né principalmente perto do Thor que foi o cachorro que desencadeou um pouquinho mais por conta da presença dela ele ficou bem desconfortável do canal lá no começo então eu quero que ele veja ela com outros olhos eu quero que ela saiba que ele saiba que eu tô no controle que eu vou conduzir essa situação com mais clareza e aí de novo eu vou passar pela Nina e vou passar pelo Minato então tem esses cachorros todos aí de uma forma ou de outra né o Minato a Nina e já tiveram essas explosões de reatividade então eu parei agora na frente do Joca porque o Joca é um excelente cachorro pra fazer isso né é meio com a pausa também agora a gente tá nos cachorros mais tranquilos aí que a Emma o Beca e assim vai então eu vou fazer a volta com ela algumas vezes ela fica meio assim elétrica de vez em quando é como se ela quisesse realmente sair da situação então a Prom Color ajuda demais nisso porque lembrem que a E-Color não é uma ferramenta de direção então pra posicionar ela e deixar clara onde ela tem que ficar a Prom Color é a melhor ferramenta então agora a gente já tá na Nina de novo a Nina já tá sossegada já entendeu tá então eu parei mais bem pertinho da Nina aí pra ter certeza que a gente ia finalizar em bom tom com ela tá e de frente pra essas duas aí talvez tenha sido o desafio maior até pra Nina também então eu quis que a Nala refizesse essa essa aproximação aí pra que no final ficasse tudo certinho tá então agora a gente vai vocês vão ver o finalzinho desse processo aí quando a gente tá conversando e explicando eu tô ajudando todo mundo explicando mais ou menos a situação e eu tava porque a Nina tá com a 302 então quem tá com controle do Joca na verdade tá com controle da Nina então é um controle pra dois escolares eu tava só explicando a gente tava ajustando o nível de correção pra Nina na situação certinha eu tenho certeza que ia dar tudo certo então a gente tem que conduzir e trabalhar com todos os cachorros ao mesmo tempo olha a expressão do Thor agora bem melhor então você vê que ele é exatamente o espelho se o cachorro tá tranquilo pra ele tá tudo certo se o cachorro mostra alguma instabilidade com certeza ele vai pedir uma resposta diferente de quem tá ali é aquele típico cenário assim ou você vai resolver ou eu vou resolver né então é um cachorro que exige que você saiba realmente o que você tá fazendo senão ele vai se sentir na obrigação de tomar uma atitude pra resolver a situação mas já foi muito melhor agora agora ele já tá deitado já tá mais tranquilo então já ficou mais claro pra ele que a situação tá mais sob controle ele não precisa se preocupar tanto então a Nina também já relaxou já tá com a boca aberta já tá respirando melhor e agora eu vou passar aí com a Nala e agora eu vou chamar todo mundo pra gente ir andando atrás dela a gente vai até lá o final da rua e fazer esse exercício com todo mundo junto então é bastante estresse pro cachorro com certeza tá gente não há a menor dúvida em relação a isso mas a gente falou bastante sobre isso como o estresse é necessário em situações como essa da gente da gente colocar o cachorro na aonde as coisas desencadeiam onde o problema realmente está né é trabalhar no que é fácil não necessariamente vai ajudar o cachorro o tempo inteiro quanto mais tempo você tem ótimo você pode trabalhar em coisas diferentes mas quando a gente fala de problema coisas que a gente realmente precisa extinguir a gente não pode não pode evitar né tem coisas que a gente tem que enfrentar eu acho que é que nem um pouco a vida da gente né quando a gente tem problemas mais sérios não adianta a gente fugir dele a gente tem que enfrentar mesmo vai ser doloroso vai ser desconfortável muitas vezes emocionalmente falando mas é o que precisa acontecer então eu acho que foi muito bom pra Nala ter vivido essa experiência aí na parte externa antes de entrar se eu tivesse simplesmente colocado ela lá dentro na sala com os outros cachorros tudo teria sido bem mais complicado então foi muito importante a gente passar esse período aí com ela aí fora e por mais que tenha sido talvez até o tratamento de choque vamos dizer assim entre aspas né com todas essas experiências todos esses cachorros ao mesmo tempo considerando que ela não tinha passado por isso há bastante tempo na vida dela também a gente já elimina uma camada de tóxica vamos dizer assim né na esfera comportamental que ela vivia há bastante tempo então só tô juntando a turma aí que passa bastante carro a gente tá esperando os carros passarem e agora a gente vai só andar de volta pra poder descer pra sala agora com a Nala então todo esse tempo que a gente dedicou pra ela ir fora foi importante pra que na hora que a gente voltasse pra sala que é um lugar bem menor com todo esse grupo junto e todos esses cachorros ela tivesse uma experiência mais bacana então a gente vai juntar o grupo todo aí pra gente voltar unido todo mundo caminhando na mesma direção todo mundo sob o controle pra que ela realmente tenha uma experiência bacana na hora que a gente entra então agora todo mundo tá aí junto ajudando ela agora ela já tá bem mais tranquila também os outros cachorros também já tão bem mais sossegados e agora eu tô com ela aí a gente vai só descer é o caminho que a gente vai de volta pra sala e ela também já tá andando mais tranquila tá bem cansada dá pra ver né mas foi uma experiência sensacional nesse finalzinho eu só tô ajustando a posição dela onde eu quero que ela fique então eu já nem tô mais segurando a guia na verdade eu tô só com controle na mão só ajustando até onde ela tem que ir é o lugar que ela tem que ficar perto de mim e agora já não tem mais tanta preocupação no lado dela em relação aos outros cachorros tá você vê que ela já não tá mais olhando tanto pros lados olhando tanto pra trás preocupada agora ela já tá conseguindo curtir que é isso que a gente quer né no final a vida do cachorro doméstico você tem duas coisas que o cachorro precisa poder fazer pra ter uma vida legal é poder caminhar na rua tranquilamente sem incomodar outras pessoas e outros cachorros e poder estar em ambientes sociais tranquilamente sem incomodar outras pessoas e outros cães eu acho que o feijão com arroz que eu falo de vez em quando é esse né então uma vez que a gente faz isso todo o resto fica bem mais fácil então a mãe dela tá aí a mãe, a dona dela tá aí né tá todo mundo junto aí eu acho que foi ótimo todo mundo poder participar desse processo e ver essa experiência ao vivo todo mundo pode fazer isso eu acho que o que eu quis mostrar pra vocês é a possibilidade que o colar eletrônico traz pra um cachorro como ela são muitos meses de privação não conseguindo aproveitar o mundo lá fora que a gente conseguiu mostrar uma nova possibilidade no amanhã eu acho que isso faz toda a diferença então agora a gente vai descer vai ficar lá pra dentro da sala do curso e eu fui na frente né então vou posicionar ela ela vai ver todo mundo entrando na sala um de cada vez e todo mundo se ajustando e todo mundo pro seu lugar que essa é a parte mais importante então foi ótimo essa primeira parte na área externa e vocês vão ver como é que é lá dentro agora como é que foi lá dentro pra ela essa adaptação então o que é que eu peço na volta né que todo mundo espere e dê um pouquinho de espaço independente da Nalo ou não a gente dá espaço pra cada pessoa entrar no seu tempo pra ninguém se atropelar até porque onde a gente faz os cursos é um lugar de evento tá vendo ali ela teve um pouquinho de reação eu corrigi de novo lá atrás no salão tem outros cachorros fazendo outras coisas então o papel da gente aí é manter nossos cães seguros todo mundo tranquilo sem intervir no que acontece no espaço lá atrás tá então agora todo mundo vai entrar um de cada vez a gente faz uma fileirinha espera o primeiro cachorro entrar, se posicionar espera o segundo cachorro entrar, se posicionar e assim vai pra garantir o espaço seguro pra todo mundo poder beber água e relaxar direitinho que lá dentro tem o ar condicionado os cachorros ficam mais fresquinhos mais tranquilos então vocês vão ver a gente sempre faz essa fileirinha aí e aí a gente vai controlando as entradas um de cada vez e garantindo que mesmo na hora de esperar os cachorros sabem se respeitar agora a gente tá lá dentro já todo mundo já sentou relaxou vocês vão ver aqui aqui fora no círculo tem o Minato que é o Golden tem o Chiba que é o Chiba tem a Raika que é a Rottweiler lá com a Paloma aqui do outro lado tem a Ema e ali tem o Thor junto com o Anderson eu tô fazendo ela só se movimentar num ambiente menor com os cachorros ao redor dela aqui é só uma questão de dois três passinhos eu quero que ela veja aí é um ambiente menor ela vai o cheiro é mais forte dos cachorros não tem possibilidade de fuga ela tá literalmente num círculo e cada um é responsável pelo seu cachorro mais uma vez eu não vou deixar nenhum cachorro vir pra cima dela meu objetivo aí não é que ela cheire ninguém nem que ninguém cheire ela eu só quero que ela esteja num ambiente relaxe e venha comigo a cola eletrônica tá me ajudando aqui é só chamar a atenção dela de volta pra mim tá toda vez que ela se movimentar um pouquinho que eu me movimentar ela se movimenta se eu parar ela para eu tô guiando ela tô navegando ela num cenário diferente é só isso tá então são movimentos pequenos curtinhos só pra ela experimentar estar um pouco mais perto dos outros cachorros então foi muito mais fácil a gente fazer todo esse trabalho lá fora antes de trazer ela do que se eu tivesse simplesmente colocado ela aí dentro como eu falei eu tive que fazer uma correção mais alta lá fora e o resto foram só sinais mais simples mais curtos aí também vocês estão vendo toda vez que ela fica um pouquinho mais distante eu movo ela pra mim e assim vai eu acho que o cola eletrônica ajuda até demais o cachorro numa situação como essa principalmente até quando a gente fala de insegurança quando o cachorro começa a vidrar um pouco nas coisas que ele não tem certeza você consegue quebrar isso com mais facilidade e trazer o cachorro de volta pra você isso ajuda demais a tranquilizar o cachorro numa situação como essa então pra ela ela já tá aí bem mais tranquila ela tá começando já a experimentar a coisa da curiosidade de quem são essas pessoas e quem são esses cachorros que cheiros são esses ou seja quando o cachorro tá numa adrenalina muito alta ele nem consegue perceber o ambiente ao redor dele e por isso que a gente fez o que a gente fez lá fora primeiro e agora fica mais fácil ela se movimentar comigo e entender um pouco do que tá acontecendo aí o que a gente quer dela é pouco eu quero só que ela relaxe um pouco esteja bem numa situação como essa e só então todos os cachorros aí que vocês estão vendo só tão aí pra ajudar isso serve pra vocês verem como é importante o conceito de existir como isso ajuda cara como isso ajuda e até surgiu aí no curso perguntas como quando eles vão interagir eles precisam interagir eles não precisam interagir tá gente eles não precisam interagir os cachorros já estão se conhecendo assim eles já sabem quem é quem assim e antes da gente pensar em quando eles podem ficar soltos e fazerem o que eles querem tudo isso tem que ser construído antes eu sempre falo uma coisa que muita gente me pergunta aqui no meu canal que é quando as pessoas perguntam posso deixar os cachorros brincarem posso deixar os cachorros fazerem isso e aquilo eu falo você só pode fazer isso quando você tem controle 100% de controle verbal sobre o seu cachorro antes de chegar lá se você soltar o seu cachorro numa situação sem controle você tá criando um cenário pro desastre então todo mundo quer pular muito rápido essa fase né em vez de trabalhar nessa etapa que a gente tá trabalhando aí que é a etapa mais segura que é onde você afina essa relação sua entre você e o cachorro e é onde você define essas respostas do cachorro de acordo com a sua orientação isso faz toda a diferença então agora eu tô colocando ela parada um pouco no meio e eventualmente meu objetivo com ela é que ela deite e relaxe aí e pros outros cachorros tá sendo excelente porque ela foi o caso mais explosivo assim de reação com outros cães que a gente teve e eu quero que eles experimentem o começo e meio e fim dela o início que foi quando ela explodiu o depois o estresse a adaptação e até o final que é o momento de rendição pra um grupo de cães ver você ser humano tomando a frente numa situação como essa conduzindo um cachorro do início até o fim faz toda mas assim toda a diferença do mundo amanhã quando você realmente quiser dar mais liberdade pra um cachorro todos eles vão saber quem você é de verdade todos eles vão saber quem você representa e o grau de respeito que você vai ter desses cachorros é infinitamente maior e mais sólido né mais enraizado pra vida é como o nariz dela se moviu agora sentindo um pouco mais de curiosidade em relação a Emma tá vendo eu não quero que ela vá lá cheirar a Emma não é isso que eu quero dela eu quero essa sensação já foi ótima de longe o nariz dela é super bom tá vendo trouxe ela um pouquinho mais perto de novo a Emma é minha cachorra tá então eu tô deixando ela sentir um pouco dessa sensação o que eu vou fazer vou chamar ela de volta pra mim tá isso eu quero que o movimento seja suave que a nossa comunicação seja leve e agora sim pela primeira vez vocês viram fazer um pouquinho de carinho nela tá muita gente pergunta ai que horas vem a recompensa que horas você faz um carinho no cachorro quando o momento der certo quando ela já tá calma e tranquila o suficiente e ó como ela já quis evitar agora tá vendo ela sozinha já tava dando mais espaço pra Emma então é isso que eu quero dela vou chamar ela um toquinho de leve tá agora isso tá e ela volta pra mim e é isso que eu quero isso é sensacional isso sim eu vou recompensar isso sim eu vou dar um carinho pra ela na medida certa tá gente nada de ai muita festa muita fala não tudo devagarzinho tá a Emma tá arruendo um osso aí eu meio que fiz de propósito não porque a Nala é possessiva mas porque o osso em si desencadearia uma curiosidade a mais em relação a Emma então o que eu tô mostrando pra ela e assim eu sou mais importante tá então aí ela voltou pra mim uma distância bem curtinha ótima é isso que eu quero tá então essa é a hora que eu brinco um pouquinho mais com ela que eu faço um pouco mais de carinho nela e isso é o mais importante então agora quando eu chego um pouco mais perto da Emma ela naturalmente já me dá mais espaço tá é minha cachorra é claro que ela fica mais contente comigo então ó de novo vou chamar a atenção da Nala pra mim então a Emma tá sendo a distração e eu acho que esse é um exemplo legal quando a gente trabalha recall é importante você ter uma distração que chame bastante atenção do cachorro quando você quer chamar o cachorro de volta pra você recall é uma das primeiras coisas que eu trabalho no colar eletrônico porque eu acho que ela traz pro cachorro a primeira ideia de que esse sinal representa venha pra mim muita gente tem essa dúvida de ah eu não quero que o cachorro saiba que o sinal da colar eletrônica vem de mim não ele tem que saber sim que vem de você é isso que vai garantir a sua comunicação com ele lá na frente tá então ótima essa posição dela que ela deitou ali mais de frente pra Emma e eu vou chamar ela de volta pra mim novamente isso aí tá vendo então você vê quando a gente elimina a pior parte né o primeiro momento de explosão do cachorro o que você ganha lá na frente é isso é uma comunicação mais suave que vira um balé mesmo entre você e o cachorro né isso acaba ficando bem mais fácil a longo prazo por isso que usar o colar eletrônico gente não é em uma sessão em duas não é pra vida tá pra você ter essa resposta ao longo da vida não botem um tempo pra expirar ah eu vou usar o colar eletrônico só uma semana pra resolver esse e aquele problema não usem sempre tem o colar com vocês trabalhem a longo prazo cara longo prazo é uma das melhores coisas que você tem olha de novo tá é uma das melhores formas de comunicação que você tem com o seu cachorro a longo prazo e mesmo que lá na frente ele não precise mais ótimo ó pelo menos você tem uma segurança se você se você solidifica tudo isso aí tudo fica mais fácil então toda vez que eu tô chamando ela eu uso a palavra eu aciono o colar e direciono com a guia e a prompt color eventualmente a minha palavra vai ser o suficiente e o colar eletrônico vai ser a minha segurança caso ela não venha aí eu tenho como trazer ela de volta pra mim porque ela vai saber o que o estímulo representa numa situação como essa casado com essa palavra específica então foi muito legal trabalhar com a Nalaí foi uma oportunidade sensacional eu agradeço de coração a Ana ter comentado sobre esse caso e ter trazido ela e agradeço muito pela dona da Nala ter vindo o rapaz que trabalha com ela também ter vindo todo mundo ter vindo e participado e visto né essa situação na prática acontecer que é muito legal então foi uma experiência ótima pra todos os outros cães pra todos os alunos que tiveram a oportunidade de ver se é um caso real uma situação de verdade que foi muito bacana pra gente poder compartilhar isso tudo junto então a gente tava conversando aí ele tava me explicando o que ele fez com ela as experiências que ele teve com ela antes e essa foi uma oportunidade bacana da gente conversar mesmo sobre um caso de verdade ver o que a gente como profissional pode fazer até onde a gente pode chegar e foi quando eu dei um pouco mais aproveitei que eu tava tendo esse diálogo com todo mundo e eu deixei a guia no chão e meu pé tá ali só pra garantir que ela não vai fazer nada tá de novo ela tá de frente pra minha cachorra então eu só tô tendo certeza que o ambiente tá seguro que nada de errado vai acontecer mas é importante instruir todo mundo e mostrar que assim não é mágica não é varinha de condão é só a gente mudar alguns conceitos e usar o equipamento da forma certa você pode ter excelentes resultados a coluna eletrônica é sensacional e eu acho que a Nala foi um exemplo de que a gente não precisa ficar com problema com cachorro problemático assim durante meses e meses e meses a gente pode transicionar esse cachorro pra uma situação onde ele possa realmente começar a curtir a vida e fazer um trabalho mais longo com ela eletrônica porque o seu cachorro realmente pode ter uma vida totalmente diferente pra ela foi sensacional essa sensação aí foi quando eu fiz uma brincadeirinha com ela mais mas é isso gente foi um pouquinho mais longo esse vídeo mas eu acho que valeu a pena eu quis colocar todos os vídeos que a gente fez com a Nala não quis deixar nada de fora porque eu acho que vale a pena vocês verem o começo e meio do que a gente fez com essa menininha só nas 3 horas da manhã que a gente ficou com ela as 3 horas do curso na parte da manhã foi quando a gente ficou com ela então foi bem legal mas é isso turma obrigada mais uma vez obrigada a todos vocês que estão sempre aqui no canal vocês são demais espero que vocês estejam gostando desses vídeos do curso eu estou sempre tentando documentar cada vez mais porque eu acho importante vocês terem acesso a esse tipo de informação também então se vocês tiverem dúvida deixe aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo e aí a gente se vê em breve e aí e aí a gente se vê em breve a gente se vê em breve a gente se vê em breve e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí